O jornalismo estava no meu DNA. Eu sou filho de jornalista, sobrinho de jornalista, afiliado de jornalista e, por acaso, sou casado com jornalista. Desde muito pequeno eu vivo no meio do jornalismo e vivo mesmo, porque era levado pelo meu pai ou pelo meu tio, para as redações de rádio ou de jornal. Eu tinha na minha mente o seguinte, eu serei jornalista, mas jamais irei trabalhar em rádio. E o primeiro emprego que eu tive foi em rádio. Eu serei jornalista, mas jamais irei trabalhar na Rádio Guaíba de Porto Alegre. E o primeiro emprego que eu tive foi na Rádio Guaíba de Porto Alegre. E por que eu não queria trabalhar em rádio nem na Guaíba? Porque o meu pai trabalha lá até hoje. E eu sou Júnior, meu pai é Milton Ferreti Jung, eu sou Milton Ferreti Jung Júnior. E eu ficava pensando o seguinte, se trabalhar no mesmo local que ele, no mesmo veículo, com o mesmo nome, é uma concorrência desleal. Eu achava que não era o meu caminho, mas todos me empurravam para o rádio. É a possibilidade de você poder influenciar as pessoas. De você ter a capacidade de primeiro ter contato com diferentes temas e de saber que você tem meios, e os veículos de comunicação são estes meios, você tem meios de chegar até as pessoas e mudar hábitos, mudar comportamentos. Não você sozinho, mas você tem caminhos para isso. E fazer jornalismo com essa visão de como eu posso colaborar com a sociedade, com o cidadão, é muito legal. Saber que uma entrevista sua pode impactar as pessoas, pode mudar uma opinião, é sem dúvida instigante. E eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E o jornalismo é uma profissão destinada aos curiosos. O rádio é um veículo ideal para os impacientes. E eu sou uma pessoa impaciente, porque eu não tenho tempo para escrever, ou pelo menos eu sou muito ansioso. E eu, quando eu escrevo um texto, e esse texto vai ser publicado em uma revista, por exemplo, aquele texto vai ser publicado um mês depois. E eu gosto do imediatismo. E o rádio é ideal para esse tipo de serviço, para essa característica. Eu mexo com as pessoas a todo momento, todos os dias, na hora. Eu não preciso esperar. Não há nenhum veículo tão imediato quanto o rádio, mesmo com as novas tecnologias. Se você pensar, por exemplo, num site de notícias, para que aquela notícia que você tem, que você acabou de receber, ser levada ao ar, a uma burocracia, que faz com que você perca algum tempo, por mínimo que seja, por mais ágil que seja o trabalho, você perde algum tempo. No rádio eu abro o microfone e digo o que estou pensando, ou o que eu estou vendo. O repórter está na rua, abre o microfone e vai ao ar, e relata o que está acontecendo. Quando eu fazia a reportagem de campo, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, eu fui repórter de esportes. E eu... Teve algumas coisas assim, do tipo de você entrar em campo correndo para entrevistar alguém, um jogador, alguma coisa assim. Naquela época você podia ficar dentro do campo com mais facilidade do que hoje. E aí eu vou conversar com o jogador e eu esqueço de fazer a pergunta. Eu apenas apresentei o jogador e disse, vou aqui falar com fulano de tal e dou o microfone para ele. E ele respondeu. E ele falou. Ele respondeu claramente. E aí aquilo ficou tão chocante para mim que eu acabei dizendo assim, esse é dos bons, porque a gente não precisa nem perguntar. Na verdade eu tinha esquecido de fazer a pergunta para ele, na ansiedade de colocá-lo falando. Eu só dei o microfone para ele falar e ele falou. Teve uma outra vez, era uma final de campeonato, campeonato gaúcho lá no Rio Grande do Sul. Então os repórteres foram todos para o vestiário do time campeão, que não por acaso era o Grêmio de Porto Alegre, time para o qual eu torço. E aí aquela coisa, todos os repórteres querem entrar, entrevistar alguém. E eu vi no meio da multidão lá uma pessoa que eu achava que eu sabia quem era, que eu lembrava, esse cara é importante, mas eu não lembrava o nome dele. E na primeira deixa que deu, terminou uma entrevista que estava no ar, eu já puxei e eu estou aqui com mais uma figura para falar sobre a conquista do Grêmio. E eu fiquei pensando, mas quem é essa figura? Quem é ele? E eu não lembrava o nome da pessoa. E eu fiz um introdutório daqueles que não terminava mais e o nome não vinha. E quanto mais eu tentava pensar, mais branco me dava. E aí eu digo assim, então nós vamos falar com... O que você acha? E eu não disse o nome dele, eu inventei uma palavra qualquer no meio do caminho. E ele começou a falar, fiz duas, três perguntas e na hora... E eu tentando lembrar o nome dele, o nome dele não aparecia. Aí quando terminou a entrevista, eu disse, bom, não vai adiantar nada, eu peguei o microfone, então esse foi o que conversou conosco aqui, não tem problema nenhum. E deixei aquilo. Até hoje eu não lembro o nome da pessoa que eu entrevistei. Mas eu entrevistei, fui ao ar, apareci lá na final. Você estava ao vivo. Eu estava ao vivo. Sempre darei a minha opinião quando eu entender que o que eu for dizer vai beneficiar a cidade como um todo. A ideia da imparcialidade não significa não dizer nada para as pessoas. Significa que eu tenho que ser equilibrado na minha ideia. Mas há determinadas bandeiras que nós precisamos tomar. A ideia do cidadão no legislativo, ela é fundamental. Mas, claro, eu vou abrir espaço para que vereadores, por exemplo, critiquem essa participação do cidadão. Azar deles. Se eu tenho esse recurso na mão, por que não usá-lo? Se você tem um recurso na mão, que pode ser uma rede social, Se você tem um recurso na mão, porque você tem influência num grupo social, na igreja que você atua, no clube que você participa, no bairro em que você está, numa ONG, seja lá onde for, por que você não vai usar essa ferramenta? Use-a. Se for em benefício da sociedade, use-a. Até há algum tempo, se falava que o rádio era bastante interativo, e o era, até porque a população se sentia mais próxima. O locutor de rádio, o âncora, o repórter de rádio, está mais ao lado das pessoas. As pessoas não têm uma visão de que ele é um semideus, como acontece na televisão. A televisão distancia. No rádio, as pessoas eram muito próximas. Então, elas pegavam o telefone para falar conosco. Mas, apesar disso, este meio não era tão eficiente na interatividade. As novas tecnologias nos ofereceram essa interatividade. E mudaram ainda mais essa relação. Ela é direta. Eu falo, acabo de falar alguma coisa no programa, no jornal da CBN, imediatamente eu recebo um Twitter, eu recebo um e-mail, eu recebo uma mensagem pelo Facebook de uma pessoa dizendo o que ela pensa sobre aquele assunto. Criticando o que você disse, corrigindo o que você falou, ou agregando alguma informação. Então, esse imediatismo é cada vez maior. Essa relação com o público, ela se torna muito mais íntima. Isso é muito rico. Porque você pode mudar a opinião e pode ter a sua opinião mudada em função dessa relação. Hoje, na rádio CBN, a gente conversa com o mundo inteiro, graças à internet. Não necessariamente num aparelhinho de rádio, como nós estávamos acostumados. Mas, talvez, num telefone, num computador, enfim, qualquer traquitana dessas que inventam por aí.